Nós compramos essa casa em novembro de 2022 e esse era o estado da churrasqueira. Ela estava bem suja, mofada, com infiltração e a gente lavou tudo e passou um verniz. E agora nós pegamos uma caixa de itens nossos, de outras mudanças nossas e resolvemos colocar na churrasqueira para deixar a churrasqueira com a nossa cara. Então tudo aí tem uma história, tem uma memória, foi um presente especial, uma viagem que a gente fez. Ali a balança do meu avô, esses quadrinhos de viagem do Marcelo, uma peneira que o Marcelo ganhou de um amigo que já faleceu e esse moedor de café que a gente ganhou também e o Marcelo resolveu dar uma revitalizada. Só que enquanto ele revitalizava, a gente até estava fazendo um vídeo para mostrar essa revitalização, ele lembrou de uma história muito forte da infância dele. E aí ele vai contar um pouquinho para vocês, acredito que tudo isso faz parte, né? Dessa nossa transição, dessa nossa nova casa e todos esses momentos fazem parte da nossa vida. São momentos muito importantes. Aproveitando que eu estou lixando aqui, isso aqui me lembra muito uma parte da minha história, da minha vida. E um dia aqui eu não esqueço, foi o dia que a gente mudou, meu pai tinha falecido e nós mudamos para uma casa nova, de palha, chão, teto, o piso de barro, teto e parede de palha e uma das coisas que nós levamos na nossa casa, que a gente morava, foi a porquinha, a tila, eu tinha uma porquinha de estimação e um ferro. O que que aconteceu? Atravessando lá o que a gente chama do igarapé, eu estava responsável por levar o ferro, o moedor de café da mamãe. Eu perdi essa peça aqui, eu não sei porquê, mas eu perdi essa peça aqui, e essa peça é de suma importância, é ela que é utilizada para a gente firmar, né, em uma superfície para poder... E aí eu me lembro bem que eu perdi isso aqui, atravessando a lama lá, era um lamaçal, e aí eu perdi, nossa, foi uma... Na época isso aqui era um item de extrema valia, né, porque a gente usava todos os dias, minha mãe moía o café, ela mesma torrava na panela de barro, ela moía, guardava, enfim... Aí eu lembrei aqui agora dessa historinha, eu, a mamãe, o bexiga, a tila, uma valise daquelas grandonas, coloridas na época, que enchia de troços, nossa, né, a gente mudou para a nova casa. Bem simplesinha a casa era. A mamãe vai lembrar dessa história se ela vê isso aqui, esse vídeo, minha veinha. Lá no interior, lá no Igarapenha Munnata. E aí agora, aqui, ó, está voltando, né, quase que 30 anos depois. Estou pegando de novo. 30 anos depois, você está, está novinho, hein? Só um pouquinho mais. Tá, vamos lá. 33. Aqui, ó, está travado. Aí, eu vou usar um desigripante aqui, que, ó, não consigo rodar nem para o lado e nem para o outro. Aí, o ideal é que aqui, ó, a gente usa um desigripante, né, que é um antiferrugem. Aqui, ó, já está conseguindo esquiar. Foi. Então, isso aqui é importante quando você está trabalhando com metal, um tiro. Se você quiser, né, deixar ele próximo do que ele era, ó, pronto. Olha o tanto de ferrugem. Isso aí. Isso tudo ferrugem. E depois nós usamos um spray preto, né, e ficou assim. E prendemos ele na parede. Aqui, que legal. E aqui que o Marcelo passou, ó, ó, olha como é que ficou a joia. E a churrasqueira ficou assim. Nós achamos as coisas, limpamos. Tem uns vídeos completos, mas a gente vai fazer em outras partes, senão vai ficar muito longo. Mas aqui é a balancinha do meu avô. Está faltando a parte do peso, né, muito antiga. Aqui é as plaquinhas de viagem, umas plaquinhas de presente. Um moedor de café. Ali é um porta-chapéu que a gente ganhou de um amigo muito querido. Ali é uma tábuazinha que a gente comprou em uma viagem a Portugal. Aqui um chicotezinho que o Marcelo ganhou também. Ali são duas pás que ele trouxe de Oriximiná. A gente até gravou o vídeo, né, falando da lenda do Moirá-Kitã, que é essa perelequinha que está aqui, talhada, né. Esse aqui do meio é o chipichi, chipichi. O Marcelo depois me corrige o nome. Que é para você colocar o sumo da mandioca para tirar a água dele. Depois o Marcelo explica melhor no outro vídeo também, que a gente já gravou. Aí aqui um pingômetro e ali um ralo que o Marcelo ganhou de um amigo dele, que já é falecido. Aqui um pedacinho de madeira com ferro do Marcelo. E aqui, isso aqui é uma curiosidade. Ó, isso aqui, tá vendo o tecido Carol? Isso aqui foi logo que a gente começou a namorar, não dá para tirar aqui. A gente começou a namorar, o Marcelo talhou o meu nome em uma árvore lá da fazenda. E aí a árvore expulsou um pedaço, né, do nome. E aí o Marcelo cortou, depois tirou da árvore e pintou de dourado. Mas assim, isso aqui tem mais de 20 anos. Esse talhado aqui. Ele até colocou a data aqui, ó. 14 de 4 de 2001. São memórias. São memórias. São memórias. São memórias. Obrigado.